Levante sua boca, você fica maluca A música não é louco, não é louco É louco, é louco, é louco A música erra, você fica maluca Você é paritão Você é suco do suco Você é suco do suco Eu vou me sendo só porque é de juju Suba de chupa Suba, suba da chupa Suba, suba do suco Suba, suba wellness Suba, suba 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 Música Música